O que é isso? Então não está? Ah! Brejo e Stocks! Então vamos lá começar aqui o nosso vídeo. Malta! Estamos aqui mais uma vez com o amigo Baguette. Vocês já o conhecem, já fez um vídeo comigo. Ele próprio tem um canal. Por que é que a gente está em contramão? Não faço ideia, mas estávamos. Por que é que a gente está... Só lá que estamos na Alemanha. Ah não era o México. É o México da Alemanha. Estamos aqui com o amigo Baguette. Ele já veio aqui ao meu canal. Já trouxe o Micraturbo. Ele próprio tem um canal meio Frankenstein. É só Frankenstein. Desmonta tudo, monta tudo. Tem uns projetos bacantes. É o homem da mecânica. How to. Limpar aí as sondas. Com limão. Com limão. Com limão. É sempre bom aprender qualquer coisa. Poupar uns troques. Vou deixar na descrição aqui o link do homem. Exatamente. O Togo é mesmo assim. Quero é poupar. E o homem assim. É o pesadelo das oficinas. Das oficinas. Subscreva o canal do homem. Baguette Garage, não é? É, Baguette Garage. E agora a gente é por onde? É por aqui. Ele trouxe de outra vez um Micraturbo. Uhum. E hoje veio outro Micraturbo. Novamente Turbo. Sim. Tem umas ligeiras diferenças do outro. Ligeiras muitas. Mas não é por isso que deixa de ter uma trobaça. Dar a sua descompressão. Asobiar. Estão a ouvi-lo? Ele já vai dizer como é que é. Que isto é um projeto digamos que mil euros. Mil euros. Neste projeto temos um carro com mais de 100 cavalos. Sim. Não vamos dizer já quanto é que tem. Isto é só introdução. E jarda. E jarda. E para se divertirem com pouco. É sempre bom. Low cost. Low cost. Mesmo a Atuga. Digamos. Mesmo a Atuga. Vá. Malta. Fiquem por aí. Vamos dar só um regaçozinho de introdução. Bora. O Micraturbo. Olha o Micraturbo. Oi. Até já. Até já pessoal. Tchau. 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 Este carro era vermelho, era um Missa Micra 1.3 Super S, na versão supostamente esportiva e era vermelho, porque eu na altura queria passar as coisas do Martes original para 1 de K Mas disse, queria passar tudo para 1 de K e andei à procura, andei à procura, o único que encontrei porque eu queria um Super S, verdadeiro, então andei à procura, só encontrei este em vermelho e decidi, vou meter o carro como o outro está de frente, impecável, mas o problema foi, como a gente já tinha falado a pintura, o trabalho de pintura foi mesmo, pode-se mesmo dizer uma merda o pintor era mais agricultura, a gente vai ficar sem monetização, mas foi mesmo uma grande merda e então foi mesmo, a pintura ficou mesmo uma bela voz era agricultura o gajo, o gajo era agricultura e porque o projeto era para fazer o carro todo de mito e não sei o que, correu mal, olha, asso em cima, se lixo vamos já a uma primeira zona vamos já a uma primeira zona ainda não sabem eles o sistema que está aqui montado isso já lá vamos, isso já lá vamos, já vamos revelar os segredos bem, bagueta, a nível de suspensão, o que é que isto tem, posso experimentá-lo ou é arriscado? não muito, não está como ao outro, e os pneus também são fininhos, é pá pois, porque o outro tinha um setup já amarelo o outro é o setup mesmo como deve ser, este aqui, pronto, dá para brincar mas isto a partir das 4 e meia mas vê lá que isto não curva mesmo é a mesma coisa é que eu sei bem o que é que isto é não, mas a partir das 4 e meia, tu carregas é, 4 e meia, 5, 4 e meia, 5 parece que tipo, entra tudo em sintonia e fica com uma gandajarda o melhor gajo a querer frio é, mas és bom, é bom, é bom és bom, é bom, é bom então íamos dar a suspensão, não era, suspensão sim, sim, sim molas Ventura da Ventura molas da Ventura não são mais, até são razoáveis uns amortissores relativamente normais não tem assim nada de especial de suspensão é só isso, umas molas de baixamento não tem os amortissores relativamente normais mas por acaso até são bastante grossos mas nada de especial dá para a aventura dá, dá para curtir um bocadinho isto é mais quase só para fazer os arranquezitos é, só para curtir-vos agora vamos lá a parte da mecânica que a malta já vai estar toda curiosa a mecânica, a gente já disse é um motor original taxa original, não foi descomprimido não levou juntas, não levou nada nem embreagem nada, embreagem stock embreagem original pessoal original, ligue-a-descape original chega ali abaixo fala do don't pipe o resto para trás é tudo original tem catalisador e panela final tudo de origem linha assim tipo tipo de linha portanto então o que é que isto tem para fazer andar assim? tem um turbo de um tourbillet isto é o microtourbillet é o microtourbillet olha o gajo olha o gajo é assim, eu não sei se isto anda mais que um tourbillet de origem mas que o gajo do gajo mas o gajo do gajo mas o gajo do gajo tem que me rasca portanto, o turbo é do turbillet os coletores fui eu que fiz minha barra de ferro curvas e não sei o quê soldei aquilo tudo posicionei na sítio fiz as falanges fiz o lawn pipe todo também a ligar com a linha conica ao escape da origem Não digam, ah esta soldadura está, olha como é que fiz, está tudo, ah e outra, não há cá Tigre, nem semiautomática, nem nada, foi tudo soldada eletróide, mesmo low cost, tudo soldada eletróide, e está ainda não partiu nada, está tudo ok, já está há dois anos assim, e a jarda que isto tem, e desenragem, pá, é aqueles coletores log, mas para a potência que é, é mais que suficiente, acho que. Olha lá para isto, olha lá para isto, é caixa curtinha, tem caixa curta não é, caixa curta do 1000, é do 1000, isto não tem intercool, não tem dump valve, tem um filtro, um conico, um turbo do tourbillet, soldado por o baguete, aplicado pelo baguete, eletronica, chapéu, não tem eletronica, não tem eletronica, tem a FMU, que é para controlar a pressão de combustível, conforme a pressão do turbo, dá ali mais uns pares, bomba de gasolina, bomba de gasolina, é uma chinoca, é uma chinoca, podia ser o meu álbum, mas era muito cost, e esta é low cost, é uma réplica, é uma réplica, é uma coisa mais cara, que está neste setup todo, é mesmo a whitebank, foi na altura 300 pounds, Sim, sim, para controlar-se aqui, melhora, pronto, não vá, não vá, não vá, não vá explodir qualquer coisa, não vá, não vá explodir qualquer coisa, mas está, é só isso mesmo, basicamente, De interior, também não temos nada, temos dois manómetros, é, dois manómetros, pressão de turbo, do interior, olha, nem forro tem, que eu tirei na altura, por causa da tal situação, Sim, estou ultrapassado, é bacanito, olha, isto para carro dia a dia, se não fosse os consumos, era lindo, era lindo, é que isto faz, já, já, Andar assim no barrote, pá, 10, 11, 12, pá, não é tão eficiente como um carro com eletrónica, mas eu, Ai, não é, vai entrar à escola outra vez, quando eu montei o carro, isto foi quase há 2 anos atrás, no, Quando montei o carro, tipo, até fui lá, acima ao norte, até com o Gabriel, do estado de origem, experimentámos, O cara, sparka o Gabriel, por casa da Gabriel, pá, fez 6.7 que que foi, acima que tive vindo na autostrada, Sim, tranquilo, tá muito legal, ainda a andar por lá, a curtir, temperado, ó, 6.7 andar tipo normal, Acho que não, também não é nada de especial, não, é, ficha, q ph. Um carro dest resistente, estaippers com 25 anos, até que não é a tecnologia atual, né, portanto, a plasticidade, ah, para consumos, acho que até está muito bom, cinco turcos, Eu curtguei os pedais, meu, os juntinhos, ouve, como vais fazer punta de tacão, e não sei Bem, é tudo bem da soft, os preços são todos muito softzinhos, na boa mesmo, eu não me oriento muito bem, em certos carros é difícil, é difícil, mas neste, está muito difícil, não é o outro canhão, o outro curvava para caralho, este aqui, acelerado, este balda-se, o outro estava muito atrancado, muito regime, pneus meiazitos, e assim, tem o outro, malta, no meu canal a gente tem, já foi há muito tempo, já foi há muito tempo, temos outro vídeo aqui do outro micro dele, tem muito mais jarda, está muito mais completo que este, digamos assim, mas este, ouve, está para a loucura, este está muito fixe, olha, que pressão de turbo é que isto faz? 0,4, é só para dar aquele cheirinho, e agora, para a malta, quer saber, um turbo deste, 0,4, no metodo de origem, um projeto de mil euros, quanto é que eles podem tirar na banca? 120 cavalinhos, 120 cavalinhos, ou seja, isto é, quanto é que custa um carro destes aqui, original, sem nada, se for mais básico, se calhar, 500 paus, 750 paus, um assim mais básico, 600 euros, ficamos no meio, 600 euros, mais 1000 euros, se parece, pronto, se parece, já é mais carote, mas pronto, ou assim mais básico, 600 euros, mais 1000 euritos, preparação, 1600 euros, malta, 1600 euros, tem um FODCAPS, à direita, à direita, sim, mas sim, mas, o gajo vai lá, o gajo vai lá, fez aqui, 120 cavalinhos, isto é leve, isto pesa paraíquê, 800 e poucos, 800 e poucos, 800 quilitos, 800 quilitos, 800 quilitos, com 120 cavalos, com roda 185, não, 165, 165, peço desculpa, peço desculpa com a vada 165, é suficiente para ir na autoestarda da Alemanha, autoestarda, e lixar os curiositos, é engraçado, é engraçado, isto também fecha a loja relativamente cedo, porque a caixa também é curta, mas é engraçado. Por falar em Alemanha, acabamos de chegar, autoriza-nos, vamos sair aqui, acho 4.000, 4.000, que é para o gajo já, olha, é na velocidade a subir, aí mesmo, gajo está rápido, até quando estás 4.000, o gajo dizia, acho que não se veia. Misturazinhas sempre bacanas, é para darmos para a solução aqui. Acho que anda para caralho, acho que está muito bom, claro, não estou a comparar isto com nenhum carro supra-sólico, mas houve, eu era gajo, deu-me bastante gosto fazer isto, nem eu sequer estava à espera, o gajo é gajo para fazer uma coisa destas, e só até para brincar, só mesmo para meter nulos, estás a ver, só mesmo para pôr aqui um punhãozinho até a Adria um bocadinho melhor, descascá-lo e vais para os arranjos, e não fazes má figura, e não fazes má figura. Eu digo já, na altura, há muito tempo que eu vim aqui para a Alemanha fazer uns arranjos, ainda na altura com o meu micro mais fraquinho, se um gajo estivesse na cena destas, fazia furor aí. É, é o que eu digo a malta, estes projetos, são os que eu curto mais. Eu acho que não dá mais low cost que isto, acho que é impossível, é mesmo bacana, porque eu não, é tal coisa, é mil paus, de kit turco, mas ser eu tudo a fazer, isto é imaterial só, cobertor para soldar o escape e tudo mais, os turbos, a reparação do turbo, linha rola e essas estrapalhadas todas, pá, acho que não dá para fazer, é bem desquilo, sendo um gajo a fazer. E está muito fixe, está muito fixe, nem aquece nem nada, nada, é impecável, malta, está feito, não temos assim mais nada a acrescentar, o carro não tem assim muito mais tempo para dizer. Para finalizar, subscrevam aqui o canal do baguete, mais uma vez, vão aprender bastante e vão aprender a fazer, ele está a fazer outro projeto, BMW agora, também há baguete, low cost, Frankenstein, trocas de um, meto de outro, estava-me a dizer que acabou de comprar uma caixa de velocidades por 15€, vocês já estão a ver que vai sair, vai ser cagada, vai ser cagada, mas é há baguete. O canal é divertido, o chaval, dá-lhe nos Frankenstein, subscrevam, da minha parte, subscrevam também o meu, tragam mais charutos estes assim, pá, eu gosto destes, artesanais, eu gosto destes, artesanais, caseirinhos, caseirinhos, e o negócio já ia dar a escova outra vez, meio pronto, não, isso até é um gajo se habituar, eu agora tinha um batido no micro cinzento, que eu gostaria de usar no dia-a-dia, andei com este uma semana e meia, comecei-me a habituar à manete, cheguei ao outro, já estava tudo ao contrário, está feito, fiquem bem, grande abraço, para finalizar, um gajo, um grande abraço, e aí a minha pandeira, eita começa a andar para a frente, não, não, isto é, isto é, é muita, muita louca, muito é nice. Malta, ficaram até ao fim para ver o arranque do micro do baguete, como é que é, o que é que aconselhas, 4 mil, 5 mil, 3 mil, é uma rota, não, é uma rota, é uma rota. Isto iria um bocadinho para o marido. Já vamos a sair, tipo assim, já, pelas minhas contas, é a volta de 8 segundos, do zero a 100. XI, esse, não está mal. Não está mal. Está muito bom mesmo. Mais uma vez, gajo, estava à espera do arranque dos melendos. A CIDADE NO BRASIL